Estávamos perdidos, sem saber para onde ir, em um lugar totalmente desconhecido. Está indo tudo bem? Positivo, senhora. Estamos destruindo os planetas. Ai... É tanta felicidade em meio de tanta destruição. É tanta felicidade que eu vou assistir um pouquinho de TV. Para ficar informada das notícias que eu não sou besta. Falando aqui com o Rafael, ele que está comemorando um ano de canal conosco aqui, né? Com toda a... E essa TV que só tem canal local! Eu odeio canal regional! Senhor! Tu é moco ou se vai? É senhora! Quantas vezes eu tenho o que lhe dizer? Senhora, faltou gás na galinha. Vamos estar aqui com o mecusco e seco de 5 dias. Xiii! Apoio está bonito! De 5 dias? Apoio deve estar azedo? Então ligue para a galinha do gás! Você não tem mão nem pé não, é para ir? Como? Sem ter dinheiro? Agora deu certinho! Com o mecusco e azedo ou ficar com o bucho vazio? Eis a questão! Não se preocupe, digníssima rainha das trevas do sertão! Tive uma ideia! Podemos usar essa semente de jirimum para comer com carinho! Muito bem, soldado! Você sempre se saindo muito bem! Vamos fazer isso mesmo! Obrigada, digníssima rainha! Não sabe o quanto isso me deixa feliz ouvir três palavras! Puxa saco! E o gás? Veja se lá faz viado! Tua temente! FIENS LASCOU Nós estamos em terra desconhecida Chega, eu fico nervoso só de pensar Calma, homem Cadê o restinho de garapa que tinha na garrafa? Capitão Bil, tomou tudinho, senhor Mas era dois litros de garapa, capitão Deixe-se a lá, vi Mas, capitão, se a seda era maior do que eu, tem culpa eu? De acordo com meus cacos, esse come feito bicho, senhor Agora lascou, foi tudo mesmo Vou ter que botar furano Pois nós vamos ter que correr contra o tempo Senhor 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 Senhor, um pequeno ser ao longe Talvez ele possa nos ajudar, senhor Quem é você, morador, residente Desse planeta de aspecto azul Parece que ele não entendeu, senhor Tu também quer o quê? Parece que o caba tá falando em grey Pia Ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai Oxe, pia, parece que esse caba é do sítio De acordo com minhas informações, ele não quer dizer nada, senhor Jura? Não brinca Olha, o caba uso cada um aqui dá 10 Olha, cê não, viu Eu vou lá naquele homem, ele pode talvez nos ajudar Que eu só depender desses motos de espírito Pra banhar na minha cabeça, eu tô bonito Avante 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 Ei, ô homem E como ajudar nós? Nós perdemos o caminho Roubaram a nossa nave espacial Pia Comandante, parece que ele tá com o ovo na boca Como? Como a peste É ele, não acredito Não pode ser Ele quem, Capitão Bill? Não tô acreditando É um sonho É muita emoção Bora, meu irmão Desembucha logo Nossa, jamais eu ia acreditar que esse dia ia chegar Finalmente, né, Bill? E Medituin? Como é que ela tá? Ah, faz muitos anos que não teve notícia Onde era que você estava? Eu? Só aqui na terra Pelo amor de Deus Por que será que ainda leva essas criaturas a sério? Então, você é o comandante Pai da Nova? Como sabe meu nome? Ora, eu sou o mestre dos ventos Eu sei de tudo Ah! Não acredito Então não é uma lenda É verdade É você mesmo Por que foi, senhor? Por que tanto espanto, senhor? Não acredito Você não conhece O lendário mestre dos ventos? Nem nos mestres do mago O que dirá nos mestres do vento? Ah, pois tá bonito Ah, pois tá... Ui, ai, ui, ai, ui, ai Mestre dos ventos Talvez você possa nos ajudar Não temos nem pra onde ir Pia Roubaram a nossa nave espacial Talvez eu possa ajudar Mas com uma condição Uau! Se vocês conseguirem o ingresso Para o jogo do Palmeiras Ah, pois vai ficar continuando querendo Cala a boca, homem Olha Não pode falar isso, não A gente tem que voltar pra casa A gente tem que fazer o sacrifício É, né? Fazer o que? Mas o Palmeiras não tem mundial Ele tá brincando Tem sim O de 51 Ah, sim Eu pensava que ele tava falando do meu time Por que a Alemanha tem um título Que o São Paulo dele não tem Que é a Copa do Brasil Pois nós vai conseguir os ingressos Por que uma mão leva a outra Né, pessoal? É? É? É sim É sim Pois bem Então eu vou conseguir a nave Pra vocês de volta Continua Música 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 Legenda Adriana Zanotto